Oi, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Artes Iria Fazendo Artes, e hoje o tutorial é uma dica do nosso quadro Faça Você Mesmo. Quem já não viu apliques de pelúcia aí, vendendo, e sentiu vontade de comprar, e não teve, talvez, condições, ou talvez o freste ficou muito alto só pra esses apliques pra você, é, hoje eu vou tá trazendo pra aqui no nosso canal Faça Você Mesmo esses apliques, gente, tá muito legal o nosso vídeo, tá? Olha, tá muito legal mesmo, e a diquinha, segue aí o nosso passo a passo, e vocês vão amar. Beijo, segue o nosso passo a passo. Então, pessoal, é o seguinte, você pode tá tirando da internet mesmo, né, o seu molde, o seu desenho pra você fazer o seu aplique, pode ser de coração, pode ser em formato de próprio laço, em formato de flor, um animal ali, né, que seja um ursinho, um gatinho, tá bom? É você que escolhe aí o que você quer como aplique, tá? Eu vou tá utilizando esse aqui, esse aqui eu utilizo, já até tá cortado aqui no feltro, que eu utilizo pra fazer os acabamentos nos laços, né, esses acabamentos que a gente utiliza aqui, ó, na parte de trás dos laços, eu vou fazer exatamente esse. Então, por isso que eu tenho esses quatro tamanhos, eu vou mostrar pra vocês aqui o tamanho deles, tá? Ó, esse aqui é cinco centímetros por três e meio, e o meiozinho dele tem um centímetro, tá? Esse outro aqui é cinco por sete, e o meiozinho tem um e meio. Este outro é quatro por seis, e tem um vírgula dois no meio. E esse pequenininho, esse fofinho aqui, olha, ele é de dois e meio por quatro, e ele tem zero vírgula oito aqui no meio, tá bom? Vou deixar aqui, quem quiser fazer um print, pode fazer, tá? Aí, você já vai ter ali mais ou menos uns, pode fazer um print, aí depois você pode tirar diretamente da sua tela, esses aqui, tá? Então, aqui eu também tenho três corações, mas eu não vou utilizar esses três, eu vou usar o menorzinho somente, tá? Pra mostrar pra vocês, e esse coração aqui tá até na folha de sulfite cortado, ó. Ele é de cinco... Por quatro, tá? Então, gente, é o seguinte, a outra coisa também, claro, que a gente precisa é da pelúcia, tá? Eu tenho essa pelúcia aqui, essa minha aqui, esse tecido de pelúcia, ela é do pelo alto, olha só como ele é muito pelo aqui, ele é bem alto, tá? Ele não é aquele que é bem, que é o pelo bem baixinho, não. Então, assim, como eu só tenho esse aqui em casa, eu vou ter que utilizar ele, mas eu preciso comprar o outro, porque eu acho que é melhor fazer com o outro, porque você não vai precisar de depois ficar aparando, porque como esse pelo, ele é muito alto, quando eu for cortar aqui, ele vai ficar estranho, e eu vou mostrar pra vocês o que que eu tenho que fazer. Então, se você tiver que comprar, já compra aquele do pelo baixo, tá bom? Pra fazer esse tipo de trabalho. Aí, é bem simples, olha, você vai pegar o tamanho do molde que você queira, tá? Eu vou utilizar esse aqui, por exemplo, eu venho aqui, ó, vou utilizar o menor, vou fazer o menor aqui, ó. Vou ver ali o tamanho, e eu vou cortar ali primeiro um quadradinho. Aí, olha, eu cortei ali, ó, vai começar a sair um monte de pelo aqui, gente, porque olha como esse pelo é super alto. Por isso que eu indico a vocês que comprem, quem tiver que comprar o pelúcia, compra aquele do pelo baixo, tá bom? Eu vou prender aqui com o alfinete mesmo, ó, o próprio molde, ó. Tá vendo? Ó, prendi aqui com o alfinete. Ó, deixa eu aumentar minha tela. Pra mim poder visualizar aqui melhor. Tá vendo, ó, como já vai soltando um monte de pelo? Agora, eu vou colocar os pelos tudo numa direção só, tá, ó, pra cá assim, ó, mais pro meio, porque o meu é muito pelo, ó, ele vai soltando. Porque eu cortei nas laterais, né? Então, eu vou colocar assim, ó, mais ou menos todos eles pra cima, só pra acertar aqui a hora que eu for cortar, tá? Eu venho e passo pra trás. Se você tem aquele que não é desse pelo alto, não precisaria de fazer isso, porque... Agora, eu só vou... Eu vou cortar. Se você quiser passar um lápis, ó, uma caneta ou um lápis, e não precisaria de prender o molde aqui, só você, ó... Passaria, tá vendo, ó, de levezinho um lápis. Eu acho que eu vou até fazer isso, eu vou passar, porque acho que pode até que seja melhor. Vou passar e eu mostro pra vocês, tá? Vou tirar aqui e eu vou passar. Olha, eu passei de levezinho aqui, ó, o lápis. Aí, não precisa de ficar segurando. Se a sua pelúcia for dupla face, porque às vezes tem pelúcia que é tanto de um lado, quanto do outro lado. Aí, você vai precisar de prender mesmo com o alfinete, tá bom? Mas no meu caso aqui, ele não é dupla face, a pelúcia. Então, olha, agora eu vou cortar, gente. Vamos se preparar pra tirar essa espelaiada toda, porque é... E pra mim cortar, né? Eu vou dando uma acertadinha assim, ó. Aí, eu vou e corto, normal, né? Ó. Vou cortar aqui, normal, e eu mostro pra vocês, tá? Olha, gente, como é que fica aqui, ó. Cheio de pelo mesmo, tá? Pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Como é que fica. Agora, eu venho, eu vou tirar os pelos, porque... Foi onde eu recortei, né? Porque, como eu disse a vocês, esse meu... Minha pelúcia aqui é muito pelúcia, ó. E quando eu tiro os pelos, ó... Tá vendo como ela fica tudo estranha? Não fica no formato que a gente cortou, né, ó? Se você usar a pelúcia normal, ela não vai ter esse problema, gente. Mas eu não tenho aquela pelúcia normal. Então, agora o que é que eu vou fazer? Mas se você tem essa pelúcia mesma que eu em casa, eu vou passar pra você como é que você pode estar fazendo pra... Tá vendo, ó? Não ficou nem o formato de nada aqui. Ficou uma coisa meio descabelada, né? Mas o laço tá aqui, ó. Tá cortado na parte de trás. Então, agora eu venho, ó. Eu vou dar aquela acertada. Eu trago os pelos na mesma direção, ó. Eu viro, tá vendo, ó? Trago os pelos assim. E eu venho e dou uma cortada. Opa, ó. Eu dou uma cortada assim, ó. Porque aí eu vou o quê? Aparar, mas fazendo o formato do laço. Tá bom, ó? Não pode esquecer disso. Tem que fazer o formato do laço, ó. Aí eu vou, volto pra trás. E eu vou ir fazendo isso e acertando. Tá vendo, ó? Ó, a mesma coisa do lado de cá. Eu dou uma puxadinha, ó. Tá vendo aqui? Eu venho formando. Só que eu não vou cortar rente aqui de novo, não. Eu só vou tirar um pouco do excesso aqui, ó. Cortando do formato que eu cortei ali o meu molde, tá? Ó, tá vendo? Aí eu viro, vou arrumando, ó. Tá vendo como eu vou acertando? Vai fazer uma sujeirada? Vai. Mas é uma opção que a gente tem aí pra quem não acha aqueles lacinhos prontos. Você pode tá fazendo os seus mesmo, tá? Os seus apliques mesmo, ó. Essas coisas assim. Ó, eu só venho, dou uma tirada assim, ó. Não vou tirar até embaixo, não. Eu só vou dando uma aparada nos pelos, tá? Ó, tá vendo? Eu vou dando uma aparada nos pelos. E eu vou arrumando. E se eu ver que tá, ainda continua meio desenforme. Depois, em cima, ó. Eu vou fazendo uma aparada assim, quando a gente apara o pelo, ó. Tá vendo, ó? Só uma paradinha, tá? Eu vou acertando assim, ó. Até ficar o molde, o modelo do que eu quero. Tá vendo? Esse lado aqui já tá se acertando, ó. Tá vendo, ó? Aí, você vai fazendo isso, tá? Ó, tá vendo? Ó, um lado já tá se acertando. E esse lado que tá ainda meio estranho, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tá meio estranho, né? Aí, eu só venho... Ó, vou puxando assim. Vou dar uma acertadinha, tá bom? E assim, a gente vai formando, né? O aplique que a gente quer, tá? Ó. Gente, é só isso, vocês acreditam? E assim, vocês vão fazendo com todos. Aí, na parte de cima, ó. Se você quiser dar uma acertada por igual, você vai dando uma parada assim, mas por igual, tá? Ó. Só pra tirar o excesso, porque como essa pelúcia é muito alta, como eu disse a vocês, essa minha aqui, ela é muito alta. Então, eu vou dar uma paradinha pra tirar esse espanto aqui da pelúcia. Aí, eu vou sempre passando a mão pra tirar, né? O que eu cortei. Ó. Tá vendo como já tá se acertando o laço? O modelinho. Aí, aqui também na lateral, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, vou tirar um pouco, que tá muito alto. Eu vou dando uma parada. Só que cuidado pra você não ficar um lado, tirar mais e deixar menos do outro, tá bom? Então, se você for dar uma paradinha, você tem que fazer assim, ó. Pra ver se tá tirando de todos, todos iguais, tá vendo, ó? Depois a gente vai ter que limpar mesmo, né? Mas não tem problema não. Até que não faz muita sujeira não, tá? Então, depois que você acertou e cortou ele do lado de cá, você pode fazer assim, ó. Pra poder acertar também do lado de cima, tá? Ó, só pra você acertar aqui as laterais e cortar ali do molde. Gente, não é trabalhoso não, tá? A gente faz rápido isso aqui. Eu tô demorando assim, porque eu tenho que tá falando, explicando pra vocês, passando todas as dicas, passando todos os detalhes, tá? Mas não é demorado não, viu? Isso aqui é bem rápido de ser feito. Se preocupem não. Pode fazer, sim, em casa. Sem medo, ó, tá vendo? A gente vai acertando, ó. Ó, tá vendo? Pra ele ficar tudo assim, meio descabelado, meio, né? Sem forma. A gente agora vai dar a forma direitinho aqui na lateral também, tá? Ó, com a tesoura nessa posição. Só tirando a lateral pra formar. Aqui. Tá vendo, ó? Olha que graça. Essa parte da de cima. Ele tá espantado. Então, eu só vou e vou dar mais uma acertadinha aqui, bem aqui no meio, tá? Só lembrando a vocês que isso aqui é só pra quem já tem em casa essa pelúcia alta, tá, gente? Mas se você tiver que comprar aquela pelúcia do pelo baixo, você não vai ter que fazer nada disso, não. É só cortar o molde e pronto. Não vai ter que ficar acertando nada, não, tá bom? É porque realmente eu não tenho a pelúcia baixa aqui do pelo baixo. Então, eu tô tendo esse pouquinho de trabalhozinho assim pra poder tá acertando e tirando esse excesso dessa pelúcia, tá? Mas olha, gente, pronto. Agora a gente volta com os pelinhos, olha que fofo. Tá? Eu fiz aqui um coraçãozinho. Eu tava até terminando de acertar. Olha só esse coração azul, gente. Olha. Eu tenho que só dar uma terminadinha de acertar ele. Olha o coração azul. A parte de trás. Tá vendo? Eu fiz usando esse molde que eu passei pra vocês anteriormente do coração pequeno, cadê ele? Esse aqui, tá, ó? Olha, esse coração aqui que eu cortei. Então, olha, ficou assim. Eu quero mostrar pra vocês que eu fiz dois, tá? E eu vou mostrar a diferença do pelo. Eu usei a mesma pelúcia pros dois, né? A gente fez esse aqui. Esse aqui eu deixei ele, eu aparei e deixei ele bem peludinho, tá? Eu deixei o pelo dele mais pra cima, tá? Mais alto. E esse aqui eu dei bem uma parada nele e deixei ele bem rasinho, tá? Só pra dizer que vocês podem fazer pra deixar... Se vocês forem utilizar, é claro, a pelúcia com pelo bem alto, você pode deixar assim, bem pelo, bem gordinho, né? Bem pra cima. Ou aparar bem pra deixar ele mais pra baixo, tá? O coração ficou assim. Opa, tá fora o coração. E eu fiz esse bem grande, porque eu vou fazer aqui um trabalho, olha. Eu fiz esse grande, depois eu vou terminar de dar paradinha ali, só pra mostrar pra vocês, tá? Também o grande que eu fiz. E o que eu quero também dizer pra finalizar aqui, é que você precisa dar uma seladinha na parte de trás, tá? Então, você pega assim, ó, e dá aquela seladinha rápida com o isqueiro, ou na vela. Tá bom? Então, é isso, gente. Então, esse aqui foi o trabalho de hoje, tá bom? Uma dica pra vocês aí, faça você mesmo o seu aplique de pelúcia. E eu vou mostrar pra vocês depois, é... Um trabalho que eu fiz utilizando esses apliques, tá bom? Lindo, fica de luxo, gente. Depois, o próximo vídeo, ou uns dois vídeos depois, vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês, então, o que eu tô ali fazendo. Mas eu vou também trazer o passo a passo aqui, tá? Um abraço a todos vocês, artesira, fazendo artes. Feliz da vida, então, com esses apliques de pelúcia. Até mais! Feliz da vida, então, com esses apliques de pelúcia. Obrigado.